O comércio está fervendo e estamos no período da Black Friday, da Copa, mas é preciso ter atenção nas ofertas nesse período. Reportagem Thaís Aureliano. A Black Friday está chegando e com ela ofertas especiais para movimentar o comércio. Em muitas lojas dá pra notar que a procura está maior, principalmente pelas TVs, já que a Copa começa no próximo domingo. A TV hoje está sendo o carro-chefe, está mais vendendo junto com o smartphone. Então os dois estão vendendo bastante, muita gente procurando telão, já se preparando para torcer pelo Ex. O cliente não vai ficar sem comprar. Promoção vai ter muito, porque a gente se preparou muito para esse Black Friday. Nesse período, o papel do consumidor é ficar de olho nos preços para conferir se o produto realmente entrou na promoção. O Procon recomenda ao consumidor a ficar atento a preços que estão sendo praticados antes. Lembrando, não é obrigado participar da Black Friday. Caso façam, que dê a informação de forma fidedigna que o desconto seja real ao consumidor. Para isso, ele poderá já juntar os comprovantes antes. Mas lembrando, temos uma lei aqui na Paraíba que diz que os fornecedores deverão guardar aqueles que estão na Black Friday durante três meses as notas fiscais para comprovar realmente que houve o desconto anunciado. Lembrando a política de troca da empresa. Olhe porque ela tem um efeito vinculante nas lojas físicas e o direito de arrependimento é só consagrado nas lojas virtuais. Então, o consumidor tem sete dias para se arrepender sem justificar. Fique atento que tem que ter prazo de validade, o preço, prazo de entrega. Olhe a opinião de outros consumidores. Veja se tem o site, começa com HTTPS, se é um site seguro, se tem um cadeado de segurança. E aí, caso você venha a ter algum problema, entre em contato primeiro com o seu fornecedor. Não sendo resolvido, busque o PROCON mais próximo à sua residência. Mas por uma questão de tempo ou comodidade, muita gente prefere nem vir a uma loja para comprar o que precisa. De casa mesmo, por meio de um site, já faz essa compra. Mas esse tipo de transação requer cuidados. E, de fato, é preciso ter cuidado com relação ao modo como essa compra é feita. Especialmente procurando qualificações e há sites na internet que trazem o perfil de reclamações em relação a determinadas empresas que negociam online. Verificar se essa empresa tem um CNPJ válido, há quanto tempo. Até mesmo é possível verificar se o site tem registro no domínio BR, que é uma forma de reforçar essa segurança. E, claro, certificar, especialmente com amigos que já fizeram compra em outro momento, para verificar se realmente é uma empresa séria, idônea, que pode aí receber um pedido nosso. Então, desconfie sempre quando existe uma desproposição muito grande entre o produto, a média do produto que está sendo vendido comercialmente, em outros sites similares, e o produto que está sendo ofertado por onde o cidadão deseja fazer essa compra. E para garantir a saúde do bolso, seja online ou presencial, a compra deve ser feita após muita pesquisa, como sugere esta dona de casa. Dá para pesquisar, né? Porque de uma loja para a outra tem diferença, né? Eu gostei, viu? Deu para parcelar, para pagar tranquilamente? Eu comprei a vista mesmo. Então já se organiza para aí? Já, com certeza. Do lado do ano todo, eu tenho para esperar. Então quem guarda dinheiro consegue até negociar um preço melhor. É, negociar melhor e fazer um descortezinho ainda, aí ajuda, né? Bacana, aproveitar para as promoções nesse período.